Hoje vamos conversar e fazer um jejum de sentimentos e pensamentos que dizem Estou sobrecarregada, me sinto sobrecarregada Tudo que você vê nesse mundo foi criado por Deus em seis dias O trabalho dele é realizar muitas coisas em pouco tempo E ele vive em você Você não precisa carregar esse fardo sozinho A maioria das pessoas não entende o que Jesus quis dizer quando falou Tomai sobre vós o meu jugo Um jugo é um arreio colocado sobre dois bois Ele faz com que eles arem juntos Então, quando um fica fraco ou sobrecarregado Ele pode continuar sendo puxado pelo outro Quando nos sentimos enfraquecidas Precisamos nos lembrar disso Nosso jugo é um só com ele Jesus está ligado a nós Ele leva carga por nós Então, já pensou em mudar isso hoje? Comece lançando suas preocupações sobre Deus Porque Ele cuidará de você Não volte correndo para pegá-las Depois de entregar a Deus Confie que Jesus levará carga por você Veja-se ligado ou unido Pelo mesmo jugo com Deus Ele prende você E o puxa para cima Quando você estiver enfraquecida Ou sobrecarregada Como é um com Ele Quando você se sentir fraca Lembre-se Ele estará carregando você Comece a crer que você pode lidar com qualquer coisa Comece a crer nisso hoje Marcos 9,23 diz Tudo é possível ao que crer Deleite-se com este pensamento Nada é difícil demais para Deus Se nada é difícil demais para Ele E Ele vive com você Então, nada é difícil demais para você Você vai conseguir Deus completará as coisas que dizem Respeito a você Quando você entrega essas preocupações a Deus Elas se tornam responsabilidade dEle E Ele completará E Ele completará Cumprirá e aperfeiçoará Ele suavizará seu fardo E terminará o que Ele começou em sua vida Pense, diga e ore Eu consigo lidar com qualquer coisa hoje Pois estou ligado pelo mesmo jugo a Jesus Hoje Me recuso a estar sobrecarregada Eu lanço todos os meus cuidados em Jesus Ele cuida de mim E carrega meu fardo Nada é difícil demais para Deus Portanto, declaro que nada é difícil demais para mim hoje Ele é o autor e consumador de minha fé Em nome de Jesus Amém Oi, gente linda Tudo bom com vocês, meus amores? Espero muito, muito que sim Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal Mais um vlog da nossa manhã Da nossa rotina Sejam muito bem-vindos Hoje eu comecei aqui pelo meu quarto Já temos um quarto completamente arejado Camarejando, travesseiro, almofadas Janelas abertas Nessa porta aqui Porque no quarto não tem janela Mas essa porta é infinitamente maior que uma janela E já tem máquina trabalhando também, gente Hoje eu liguei as duas máquinas para me adiantar aqui Liguei a lá de trás Que geralmente eu ligo quando eu tenho uma roupa de maior volume, né? No caso, o edredom vermelho e branco que estava aqui na minha cama Aí eu liguei ela porque ela tem a capacidade Se eu não me engano, é de 16 quilos E, gente, ela lava muito bem Além de ter uma capacidade aí bem legal A minha da lavanderia é um pouco menor É apenas 8 quilos Então é a metade de capacidade Aí eu coloquei lençol, fronha, as almofadas, né? As capinhas aqui na minha E o edredom lá atrás Acabei dividindo assim, né? Tem que tomar cuidado com aquele edredom Porque ele é dupla face E um lado é vermelho Toda vez que eu lavo roupa vermelha Eu fico com medo de manchar outra roupa De deixar a marca, né? E é isso, gente Eu vou levar vocês aí comigo no dia de hoje Espero muito que vocês gostem Já chega deixando o seu like Se inscreva também se não for inscrito E bora simbora para mais um vídeo com a gente, tá bom? Vamos para o vídeo Gente, eu sou muito abençoada Eu desci e fui surpreendida por essa lindona aqui, né, gente? Essa menina que já está ficando uma mocinha linda Deixa eu contar para vocês Conta você o que você fez Eu amo a minha cozinha Gente, ela lavou o chão da cozinha Meio seco assim, do jeito que eu lavo, né? Fez igualzinho, ficou perfeito Ela arrumou a cozinha toda, na verdade Peraí que eu vou mostrar para vocês Tinha uma loucinha do café da manhã Ela lavou, guardou Guardou a baguncinha que estava lá E só deixou o material para o teu cuscuz, né? Sim Você ama cuscuz? Sim Então, hoje ela merece um cuscuz, gente Eu vou ter que compartilhar com vocês a receita do cuscuz Que linda, filha Obrigada, parabéns, tá? Gente, ficou... Eu não acreditei quando eu vim Tem fim que eu estou lá arrumando o quarto Cheguei aqui Cozinha impecável Arrasou, filha Parabéns, tá? Olha, deixa eu contar para vocês 10 de dezembro hoje Vocês vão estar assistindo esse vídeo E é o momento de conhecer a boxe... Ai, gente Fica aqui já Aquela Manu gosta, né? Dessas coisas também Já é uma dona de casa nata Mes aposta de Natal Cisbox Clube Tá preparada? Sim Miguelzinho está ali, já veio, gente Eu cortei uma goiabinha para ele Ele largou o pote da goiaba e está vindo todo dançarino Ai, ai, vamos lá Boxe Elisa Majestosa e tropical Será que é de Natal? Com uma estampa clássica atemporal A edição do mês chegou cheia de surpresas para você Essa boxe vai te proporcionar momentos lindos à mesa Em um café da manhã Demorado Ou no almoço de domingo Monte sua mesa e viva intensamente Gente, eu segurei esse boxe para abrir só hoje Está aqui um tempão Falei, só posso abrir no dia que o boxe é assim Todo mundo recebe junto para ser uma surpresa, né? Vem para cá, filho Só que eu achei que era o de Natal Eu me enganei Ou seja O de Natal Meu ainda não chegou Deve estar chegando aí Aqui geralmente atrasa um pouquinho Nossa Que linda Ai, veio para quê, Manu? Eu já quero montar hoje Seis lugares, gente Dois, quatro, seis Olha o porta guardanapo Quadrado assim, ó De madeira Coisa linda Veio um linde Deixa eu ver Prepare-se para ser mimada Ai, eles arrasam, gente Vocês também se apaixonam Quando abrem o seu boxe aí, né? Eu só sei o que é O que que é? Fica aqui, ó Fica aqui no meio Você vê que ele fica muito ansioso Gente, fica muito ansioso Vamos ver o que que é O que que você acha que é? Já que você sabe o que que é Encolar Encolar? Não Não O que tá vindo cedo? Na ufa Na ufa? No abacaxi Que lindo Que lindo É uma vela, né? Não Aqui é um bolzinho de abacaxi, ó Muito bonito Bem coleção Que eu vou mostrar pra vocês a coleção Vai super combinar pra mesa posta Isso aqui que eu não sei o que que é Espera aí, não pode apertar não O filho tá tipo derretendo, ó Mas eu acho que é um sabonete Alguma coisa Mas o calor tá tanto aqui Não sei Vamos ver aqui se vem explicando na cartinha Mas esse aqui é lindo Olha o abacaxi Muito lindo Lindo, lindo Cadê a sua goiaba? Essa goiaba Esse verão Ah, tá Ai, não acredito Vou mostrar pra vocês Espera aí Então esse aqui É o boxe Deixa eu ver o nome do boxe aqui Que eu acabei esquecendo já Elisa Majestosa e tropical Por isso o abacaxi, né Olha só, gente Aqui é o lugar americano Coisa linda Gente, já quero montar hoje Olha, Manu Que lindo Lindo Lindo, gente Colorido Bem verão agora Pra montar lá atrás Pra servir um drink, né Bons drinks Um suco Lindo demais Olha isso Aí, gente, olha Veio seis lugares Lá você assina, sabe Pra dois Pra quatro Pra seis Pra oito E assim vai Você paga a sua caixinha De acordo com a quantidade De lugares Que você quer receber No meu caso Agora a gente aumentou a mesa Então é a minha primeira mesa Que eu tenho, gente Pra montar de seis lugares Esse aqui Então te preparem Aí aqui, olha Que a Manu tava mostrando pra vocês É o guardanapo Aqui, o guardanapo A gente coloca aqui O guardanapo Neste daqui É, é algodão Olha que gracinha, gente Esse guardanapo também Coloca aqui, mano Tem uns detalhes Ai, que lindo Olha isso Perfeito Monta Muito lugar aí Pra gente mostrar na tela Manu adora A gente não gosta, né Aí, como eu tava falando Pra vocês É o meu primeiro Primeira mesa completa De seis lugares Que eu consigo montar Com essa Porém Eu me apaixonei tanto Na coleção Juliette Que foi na caixinha anterior Que aí eu perguntei Se tinha mais dois lugares Pra gente adquirir E aí, gente Eu consegui Tinha Tem duas caixinhas Que eu amo Desses boxes Eu sou apaixonada Pra mim, assim É as mais bonitas E é a que ganhou Meu coração É a Juliette E é aquela Fungo do Mar Lembra? Aquela é linda Linda E é que ela foi, ó Já tem um tempão Que eu he feito estado Porque é tudo De muita qualidade E aí, vez ou outra Sempre tem, sabe É uma quantidade Que você consegue Adquirir a mais Aí, olha Que lindo Isso aqui é redonda, gente Bem estilo aí A greche Olha esse guardanapo De É 100% algodão Bordado aqui Com cacto Aí fica linda A coleção Juliette Olha isso, gente Pessoal da Cisban Você arrasa muito Ai, parabéns Menina E pelo sucesso Mas esse também Tá muito lindo Tá muito lindo, né? Você gostou? Em 2021 Vocês arrasaram Eu já tô aqui, né? Na expectativa Do que teremos Para 2022 Imagina, né? Sucesso demais Será que vai ter Vai estar chegando Porque ela falou Pra mim Mari, a gente vai te mandar A boxe de Natal Acho que eu confundi As datas Enfim Vai ser a minha boxe Aqui é a minha mesa Natalina Gente Com certeza Será que vai ter De ano novo também? Não É só uma por mês Aí a gente escolhe o tema Eles escolhem A gente não sabe O que é Mas a gente não tem como Não amar Isso que deixa na expectativa A assinatura é isso A gente fica na expectativa Para saber o que O que vai ser Adorei o mínimo, gente Adorei demais Obrigada aí O pessoal do assiste boxe Eu vou mostrar para vocês Minha cozinha Que linda Preciso nem ter trabalho Na cozinha É só cozinhar Linda Vamos lá Vamos mostrar Chegar Encontrar uma cozinha Desse jeito Arrumadinha Sem vestígios nenhum Do dia anterior Do café da manhã Olha Ela limpou o chão, gente Com sequito Veio passando Está um pouquinho molhada ali Que eu vou passar Mas ficou muito limpinho Parabéns Minha filha Olha isso, gente Parabéns Hoje ela não tem aula Hoje ela está aqui comigo Ela se inspirou aqui, né Fazer uma faxina E já deixou separado aqui Os ingredientes Para a gente fazer o que O cuscuz Que a gente ama Que aí a gente vai usar Olha Capioca granulada Essa daqui é da chinesinha Leite de coco Gente, isso é igual minha avó Eu não consigo cozinhar No sujo Se tiver louça na pia, né Leite condensado também E leite Basicamente é isso Então Ainda falta o coco ralado Que o coco A gente pegou um coco seco A gente já tirou da casca Já descascou E só falta Triturar Eu vou tentar passar No meu multiprocessador Para ver se vai dar certo Para ver se vai facilitar Mas independe Porque eu não vou misturar No meio da tapioca, não Vou colocar o coco por cima Porque daí Quem não gosta de coco Não precisa comer, sabe Fica só a massa por dentro Aí fica assim, gente É basicamente isso É um bolo assim gostoso De tapioca Nossa, que delícia Tô dando água na boca Se você não fez Eu sei que algumas cidades Não tem costume de comer De fazer, né Isso da tapioca Mas eu vou te ensinar a fazer E só façam Porque É simplesmente perfeito Né, Manu? Vou fazer agora logo Vou ver que eu tô aqui embaixo Que daí já vai gelando Vai ficando molinha, né Fica gostoso Peguei aqui Uma travessa de vidro Que é onde a gente vai Fazer a mistura Não vai no fogo, gente Só o que vai no fogo Mesmo É o leite Que eu vou colocar Um litro de leite Para ferver Aí como eu não sei Se essa minha leiteira aqui Dá para ferver o litro todo Eu vou dividir Esses dias eu fui ferver leite Na verdade eu fui esquentar E acabei fervendo E sujei lá Tem que depois fazer Uma geral, sabe No fogão Aí eu vou colocar assim, ó Acho que daria tudo em um Mas como a minha receita É um pouco diferente Do que vem no pacote Eu gosto de acrescentar Um pouquinho de leite condensado Também no leite Tem gente que bota só açúcar Tipo, a receita do pacote Pede duas xícaras de açúcar Eu não vou colocar Tudo isso de açúcar, não Eu vou colocar aqui, ó Um pouquinho de leite condensado Para um litro de leite Vai quase uma caixa Entendeu? Eu vou deixar um pouquinho, ó Vai três quartos da caixa Pronto Aí eu deixei um quarto Para a gente colocar por cima Na hora de comer assim Para ficar bem gostoso Eu até tenho mais leite condensado aqui Se achar viável A gente pode colocar mais Aí eu vou mexer Tá vendo? Esse aqui Ia transbordar Se eu colocasse uma leiteira só E eu não tenho uma leiteira maior Aí eu vou colocar agora lá Para ferver O fogo As duas Enquanto isso eu já vou Ralando aqui o meu coco Vou tentar utilizar aqui, ó O meu multiprocessador Com esse Com essa parte aqui, né? Com essa lâmina Para ver se vai dar certo Deixa eu botar o leite lá No fogo Para mornar E aí eu volto aqui Para a gente ralar o coco Como é que eu vou tentar fazer aqui, ó? Vou encaixar Essa parte do multiprocessador Não, acho que eu já posso Colocar o coco aqui direto Eu ia colocar por cima Mas aí eu não Acho que assim vai ficar melhor Tá vendo? Aqui eu tenho o coco ralado Coco seco, gente Já descascado E picadinho Quem descascou E picou assim Foi a minha mãe Eu vou colocar meio a meio Para ver se ele fica Ralado legal, sabe? Vamos ver se vai dar certo Torçam aí Gente, ficou perfeito E ótimo, né? Porque é super prático Olha isso Nossa, raladinho Tá ótimo Agora é reservar esse coco aqui Já tá pronto E a gente já vem aqui Para a nossa mistura O que que a gente vai fazer agora? Abrir aqui o saquinho da tapioca Granulada E aí você coloca assim Eu tenho medo de não dar Porque ela lincha, tá, gente? Isso aqui cresce Cresce bastante E aí a receita era Duas xícaras de açúcar Só que eu não gosto De nada muito doce Até porque eu gosto De comer Leite condensado Por cima Então a gente vai Aqui, ó Vou colocar uma xícara Cada medida Dessa é meia xícara Então é equivalente A uma xícara De leite condensado E aí a gente vai misturar Agora, ó A açúcar na tapioca Pra ficar Bem homogênea Quando a gente misturar Com leite fervido Uma coisa que eu esqueci De acrescentar lá No meu leite, gente Foi o leite de coco Aí eu já vou abrir, ó Vou usar uma Uma latinha, não É um vidro desse aqui, ó Que é o menina Que é o leite de coco Aí eu vou colocar lá também Pra mornar, sabe? E aí rende Vai dar mais ou menos o que? Um litro e quatrocentos, né? De leite Porque eu gosto dele Bem, bem É molinho Molhadinho Não gosto do cuscuz duro, não Vamos ver se vai ficar Do jeito que eu gosto, né? Às vezes fica Às vezes não dá certo Mas a maioria das vezes Fica assim, ó Então eu vou abrir aqui agora E acrescentar lá no fogo Pra gente já trazer aquele leite Leite condensado E o leite de coco Morno Pra gente acrescentar aqui Aqui, ó Aqui já deu também Sabe o que eu tô achando? Que esse refratário aqui, gente Vai ficar pequeno Mas eu vou arriscar, sabe? Vou colocar aqui, ó A primeira leiteira de leite Você vai acrescentando leite assim Aos poucos, tá bom? Vai colocando E mexendo E aí, gente Cada um faz de uma maneira Esse processo Eu quero saber de você Como é que você faz Essa parte aqui Você coloca o leite Quente Fervido O leite morno Assim como eu tô colocando Mais pra quente Ou o leite frio Porque eu já ouvi Pessoas me falando Que faz com leite frio E dá super certo Fica molinho também Ou seja Cada um tem uma forma De fazer E tem gente também Que leva no fogo Pra cozinhar Mexe lá no fogo Mas eu sempre fiz com leite morno Mas eu acho que a temperatura Olha Olha Parecia que tinha muito leite Um minutinho depois Ou menos que isso Aquele leite Já foi praticamente 90% absorvido Aí eu coloquei aqui A outra leiteira agora Que eu coloquei pra Mornar E vai gente Vai a quantidade certinho 1 litro de leite 3 quartos de uma lata De leite condensado Ou uma caixinha E uma Um vidrinho Que eu usei aqui De leite de coco Como a gente gosta De bem molinho Como eu falei pra vocês Bem molinho mesmo O Beto também gosta dele Bem molinho assim Pra comer Não igual um arroz doce Acho que fique bem cremoso E não durinho Então eu vou colocar Todo sem medo Eita que não vai dar O coco aqui por cima não Enfim Agora o que a gente faz A gente pode Tampar isso aqui Não vou colocar o coco agora Eu vou tampar E deixar descansar Aqui fora mesmo Até esse leite Ficar mais absorvido Aí depois eu volto Pra mostrar pra vocês Olha Continua aqui Descansando Já absorveu 80% Daquele leite Vamos ver se vai ficar bom Será que vai precisar De mais leite Deixa eu falar pra vocês O que a gente vai fazer agora A gente vai descascar Esse abacaxi Que eu acabei de fazer Um pedido lá No sabor e saúde Pra gente pôr algumas coisas Aqui de casa E já Tô adiantando aqui Na ação disso Coloquei uma Uma água ali Pra cozinhar Que eu vou pegar Carne moída Que sobrou de ontem Vou cozinhar uma massa E a gente vai comer Acho que um ravioli Que eu tenho aqui Gente Aí eu vou aproveitar Pra gente comer Deixa só E a gente vai ter um papo Com vocês aqui Enquanto a gente descasca Esse abacaxi Vamos descascar Outro abacaxi Esse abacaxi Vocês estão me perguntando Muito Mas você trocou de carro Vocês viram Eu e Manuzinho Num carro diferente Lá na Terói Eu gosto da outra faca Pra descascar Esse ali na lava-louça Não, tá bom Você tem que dar Eu que é um putelo Eu gosto da outra Foi, agora Pegou Aí vocês perguntaram Mas trocou de carro Não contou pra gente Eu não troquei de carro Ainda bem pra gente Esse era da minha tia Era da minha tia Porque como o meu carro Tava com muita coisa na mala Pra levar lá Pra casa da minha mãe E aí eu precisava andar Lá todo mundo de janeiro Lá na barra O carro tava muito cheio Muito pesado Aí eu deixei o carro lá Pra não ter que descarregar tudo E depois carregar tudo E é peso, né gente? Pra você ver, gente Que a gente não Não vai dirigir Não vai dirigir mais Não tá Não tá A gente não tá mais dirigindo Porque a gente não trocou de carro Aquele carro era da minha tia Ah tá A gente não tá mais dirigindo diferente É, a gente tá com o nosso Foxzinho de novo Inclusive o Fox hoje foi pra manutenção Gente Mil e quase mil e quinhentos reais Suspensão Fiz a suspensão completa do Fox Amortecedor Buxa É balança É kit amortecedor Tá fazendo tudo Vai me dizer Aradinho o Fox De suspensão A única coisa que eu tinha pra fazer no Fox mesmo É a suspensão E a pintura Do capuleto Porque aqui Fica no sol Maresia Serena, né? As casas que eu morei Que não tinha Minha garagem Acabou estragando Essa parte Mas o meu Fox Ele é maravilhoso A gente Ele vai e volta Não acontece nada O ar gela muito Fica super fresquinho Assim A única coisa que Ele não é tão confortável É a questão de espaço Né? Bancos e espaço É Pelo fato de ser alta E toda vez que eu saio Eu saio com carro cheio É papagaio É sogra É todo mundo E aí a gente quer um carro maior A gente andou vendo Compartilhando com vocês A gente já estava decidido A comprar Só que daí Entrou o projeto da casa A gente resolveu Segurar um pouquinho mais E deixar para trocar No início do ano Sabe? Até porque A suspensão do Fox Estragou Por conta do bairro Que a gente mora aqui É Rua Já falei para vocês Não é a chaltada, né? Então gente Com essa chuva Que deu aí Fiz muito buraco Aqui Muito buraco mesmo Aí agora Que a prefeitura Passou A draga Essa semana Algumas decisões Aí Algumas coisas Aconteceram Seria muito bom O carro Sesse lugar Porque ele seria Bem maior Porque a gente sempre Sai com carro Que eles E não saem Com muita gente É Sempre carregam Como falei Para pagar Quando viajar Quando viajar Também é a mesma coisa Vou congelar Metade E vou bater A metade Aí a gente não trocou De carro Quando a gente trocar A gente vai contar Para vocês A gente está decidindo Tá? Se vai ser O Jeep Do Beto Ou se uma Spin Pelo fato Para a gente Ter a necessidade Logo em breve De sete lugares Gente Podem ficar calmo Que minha mãe Não deixa de mostrar Para vocês É Tá bom? E é isso Aí a gente não trocou de carro Hoje eu tomei um prejuízo Na suspensão Por causa dos buracos Rapaz falou Que o amortecedor estourou Estava bem estourado E não estava Porque eu troquei pneu Há pouco tempo Fiz revisão Estava tudo ok Porque a linha Balanceou Levantou o carro Então em dois meses Que eu vou ter os pneus novos Estragou a suspensão Aqui por causa do buraco Gente Buraco E também saindo Com a minha mãe De emergência A gente nem ligava o buraco Eu passava por esse buraco E no dia Que passei por esse buraco Loucamente Então hoje foi um dia Desse prejuízo Por causa dos buracos E agora é que acertar Estragou e tem que acertar Senão piora Agrava mais Enfim A gente vai contando tudo Para vocês Que amanhã Tem novidade Nossa Eles vão ficar muito felizes Estipo e pare Amanhã O vídeo Vai ser surpreendente Deixa eu adiantar A comida aqui E vou mostrar para vocês O busco Vamos abrir agora Para ver como é que está Essa Olha só gente Como absorve tudo Deixa eu fazer um teste E posso dizer para vocês Que está perfeito Gente Está maravilhoso Acabei de colocar agora Aqui ó Por cima O coco ralado E ficou assim né Bem generoso Quase transbordando Aqui da nossa travessa Nem sei se eu vou conseguir Fechar gente De lacrar Mas enfim Agora eu vou colocar Na geladeira Isso vai deixar ele Ainda mais durinho Na hora de cortar Se eu não colocar Na geladeira Ele não vai ficar Tão duro né Então se você gostar Dele bem O olhinho mesmo Você deixa aqui fora Até comer Até isso apurar Mas aí gente Eu boto na geladeira E antes de comer Eu tiro uns 30 minutinhos Antes Entendeu Que aí é o tempo De deixar mais ou menos Aí em temperatura ambiente E fica bom Para comer Isso aqui Fica bom De qualquer jeito E olha que lindão Que ficou hein Olha isso Que feito Que delícia gente Está maravilhoso Deixa eu pôr Para gelar E aí I lose my breath Whenever I see you You stole my heart What is it that you do? My life was great Till you added colors Like the moon needs the sun We don't care about the others You set my world on fire You're my heart's desire I just wanna love you I just wanna hold you I just wanna be with you Till we grow old Please tell me you'll stay Or take me away I want you for myself Every single day You set my world on fire You set my world on fire I don't know What I'd do without you You make me smile What I'd say That you do Pensa num quarto Que ficou muito delicado Gente Delicado Aconchegante E lindo Bem clean também Olha só Usei o branco Com esse tom de nude Que eu amo Nessa passadeira Não Como é que se chama? Peseira Gente Veio o nome De tricô Coisa mais linda Essa peseira O tamanho dessa daqui É casal Mas eu acho que Deu na cama queen Né? Olha só Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Como é que ficou Dos dois lados Ficou mais ou menos Essa quantidade Aqui para cada lado Eu acho que ficou Legal assim Aí ele é conjunto Com as almofadas Olha só De chegar mais perto Pra mostrar pra vocês Gente Coisa linda Né? Rico Em cada detalhe Olha gente Parece que Remete paz Cuidado Eu adoro Peças de crochê De tricô Bordado também Olha Coloquei Tô usando Nossas almofadinhas Que a gente recebeu Lá da loja Casa e cozinha Que eu vou deixar Aí pra vocês No box de informação O bordado Gente É simplesmente Perfeito Aí eu recebi Na cor rosa E na cor bege Mas você pode pedir Na cor que você quiser No branco Olha só Aí aqui é o R De Roberto Eu coloquei Eu durmo daquele lado De lá Ele dorme de cá Então já separei Aqui a nossa cama Brincadeira Gente Mas ficou lindo Né? Tanto a peseira Quanto as almofadas Que é um kit Quantas pequenininhas Bordadas Tudo da loja Casa e cozinha Eles arrasam demais Várias peças aqui em casa O tapete da sala Também é de lá Inclusive tem uma passadeira Igual aquele tapete Que eu tô querendo colocar No banheiro aqui do quarto Esse closet Eu dei uma organizadinha Assim Bem superficial Mas eu quero fazer uma geral Uma faxina mesmo Eu quero tirar muita roupa Ainda no final desse ano Gente Pra doar Pra começar o próximo ano Aí ó Com o que a gente usa De fato De verdade E ajudar pessoas Também com isso Né? Então eu tô deixando Isso aí Quando eu tiver um dia Assim bem tranquilo Com bastante tempo Pra pegar Botar isso tudo Tudo pra baixo E reorganizar ele todo De novo Closet e baú Aí eu quero ver Se eu pego das crianças Também, né? Pra doar Tirar as roupinhas Que já não dá mais Enfim Aí ficou assim Mega cheiroso Que eu finalizei Aqui o meu frasco De algodão Foi até o final Maravilhoso E agora Deixar esse ventinho Entrar Ficar circulando Esse perfume Aqui dentro Desse quarto Esse cheiro agradável Né, gente? De limpeza Que a gente ama Adorei Essa caminha Apósita aí Da semana Clean Delicada, né? Super combinou Aqui com o quarto Com essa cortina Também Que é maravilhosa, né? Deu uma outra vida Esse quarto, gente Cortina é tudo Essa cortina Da tapeçaria Gil Maravilhosa Se falar que é seguidor Que agora ela virou Minha amiga Tem desconto também Tá bom? Depois eu vou encomendar Outras cortinas Agora eu quero tudo assim Pra trilho, né? Mais moderna Ficar mais leve também Ficar bem bonito E é isso Tudo limpinho Passei pano Tudo cheiroso Daquele jeito Que a gente gosta E agora Que a casa Tá toda arrumadinha Vamos fazer um brinde Com suco de abacaxi Geladinho Aqui Aqui Hein? É esse brinde Você quer ver? Hum, vamos ver se tá bom Zero açúcar Não botei açúcar Nenhuma Eles já estão acostumando O abacaxi Tá muito doce também, né? Tá muito bom Vamos lá? Sim Vamos pra hora da verdade? Sim Pós-almoço Todo mundo comeu direitinho Eu acho de cortar assim Quadradinho Eu nunca tenho Que descendo a minha filha Como sua avó faz lá Você não come Mas Um negócio Eu também Minha avó Isso devora, né? Mas ela não come não Ela devora E dá aqui o seu prato Um negócio Um negócio Porque eu não gosto É coco Ah, então você não vai comer Tem coco Vai provar? Deixa eu te dar um pedacinho Assim então Prova aí primeiro Tá? Se você gostar Você pede bicho Vamos partir Vamos partir, gente Um pedaço aqui O doce de leite É doce de leite não Leite condensado Isso Eita, gente Peraí que tá Amolinho Tá muito cheio Minha tabuleira Já botou Um doce de leite? Pouquinho, tá, filho? Tá É mentira Eu vou te colar com um pouquinho Cuidado que ela não avança Eita, gente Que que é isso, Brasil? Que que é isso? Brasil Olha como é que ficou, gente Molhadinho por dentro Do jeito que eu tinha falado Pra vocês Que a gente gosta E agora Que que a gente faz A gente vem com leite condensado Música maravilhosa Sem leite condensado Não é bom Mas eu coloquei O leite condensado Fica melhor ainda, né? E agora a gente vai experimentar Já experimentou não, Manu? Não Eu já tô Eu tô esperando você Hum Uma mosca, né? Já veio aqui atrás do coco Ó Hum É bom geladinho Isso é muito bom Gente, gela mais um pouco Olha isso Hum Hum Hum